Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa tarde, você que assiste agora a TV Canção Nova. Estamos entrando na hora da Divina Misericórdia. Essa hora de graça para todos nós, para cada um de nós. Direto aqui do Santuário do Pai das Misericórdias, onde já temos vários irmãos aguardando também a Santa Missa, que daqui a pouquinho, às três e meia, você vai poder acompanhar em intenção das famílias. É uma alegria acolher você que nos assiste agora na sua casa, você que nos acompanha agora em hospital, você que está agora talvez até mesmo num presídio, você que está até mesmo num local de pecado. Mas a imagem da TV Canção Nova está entrando aí agora. E com ela entra também a misericórdia divina, o perdão de Deus. Por isso que você já se abre agora ao arrependimento, a contrição, que você traga mesmo esse coração contrito nessa hora da misericórdia. Convido você já a enviar para nós o seu pedido de oração através do e-mail terço da misericórdia arroba canção nova ponto com. Envie também o seu testemunho, você que já alcançou graças através do texto da misericórdia, tá bom? Nós estamos aguardando. Você pode também nos seguir através do Facebook terço da misericórdia CN e no Instagram TV Canção Nova. Quero acolher todos que estão aqui no santuário. Boa tarde. Muita gente linda do país inteiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar as cidades. E o nosso querido Padre Welleson também. Boa tarde, Padre. Obrigado, Patrícia. Boa tarde. Boa tarde você que reza conosco nesta hora. O texto da misericórdia é bom estarmos juntos. O Senhor que veio nesta terra, se encarnou. Nesse tempo nós estamos, no tempo da quaresma, preparando-nos para a grande festa, a grande solenidade da Páscoa. Jesus que venceu o pecado, a morte, ressuscitou para nos salvar. E a salvação dele não ficou lá atrás, de maneira alguma. O Senhor hoje, Ele quer nos salvar. Por isso que Ele oferece os meios para realmente encontrar o nosso coração, encontrar com cada um de nós. Esta hora da misericórdia foi o próprio Jesus que disse, se você parar nesta hora, Faustina, meditar sobre a minha paixão, você alcançará a graça para si, mas também para os pecadores. E tantas outras maravilhas que o Senhor promete-nos, através da devoção à divina misericórdia. O Senhor não quer perder ninguém. O Senhor deseja salvar a humanidade pecadora. Mas não acha a humanidade como uma coisa distante, longe. Não. O Senhor quer salvar você. O Senhor quer salvar a Patrícia. O Senhor quer me salvar. Por isso que estamos no tempo da misericórdia. E o tempo da quaresma. O tempo da misericórdia e o tempo da quaresma andam juntos, porque exatamente é um tempo de conversão, um tempo de buscarmos os sacramentos. Então, enquanto é tempo, e no tempo da nossa festa também, enquanto é tempo, vamos recorrer à misericórdia. E já que ele entrou no tema da nossa festa da misericórdia, a gente convida você, você de todo o Brasil, vem para cá. De 26 a 28 de abril, aqui na Canção Nova, vai acontecer a festa da misericórdia. Essa festa que não foi instituída pela igreja, simplesmente. Foi o próprio Jesus misericordioso que desejou essa festa. Então, ele pediu que Faustina desse um jeito, mas que se aprovasse na igreja a festa da misericórdia. E Faustina, olha, trabalhou muito junto com o Padre Sopoco, para que essa festa fosse aprovada. E ela foi. E agora, no mundo inteiro, a gente celebra, então, a festa da misericórdia. Se programe, venha para cá. Tem o meu irmão aqui, o Elcio, lá de Votorantim, que está organizando uma caravana com 90 pessoas. E aí, na sua cidade? Quantas pessoas vão vir para cá viver a festa da misericórdia com a gente? Como o Padre disse, o tema é esse. Enquanto há tempo, recorram à fonte da misericórdia. Para mais informações, acesse eventos.cancionova.com ou ligue 12-3186-2600. Já quero apresentar aqui, na Gota da Misericórdia, a equipe que está trabalhando com a gente hoje, colocando a intenção de cada um deles também, da Beatriz Silva, o Guilherme Almeida, o Francisco de Jesus, o João Marcos, o Augusto Carrupt, Juliano Silva, o Elia Júnior, a Rosana e a Rosa, o Gabriel Correio, o Márcio Custódio e o José Vicente. Está todo mundo aqui, na Gota da Divina Misericórdia. E o Padre também traz aí intenções, não é, Padre? Algumas? Sim. Quero rezar pela recuperação da Viviane. Ela fez uma cirurgia, então quero rezar por ela. Também pela cirurgia dos olhos de Margarida Maria da Silva. Era de Feira de Santana, na Bahia. Rezo também pelo Leonardo da Bahia também. Ele quer entregar os estudos a famílias, os amigos. E quer colocar também como intenção todos os grupos de jovens do mundo inteiro e principalmente o grupo Segue-me, que é o grupo que ele participa. É importante rezar, sim, pelo Leonardo. E nós rezamos realmente por todos os jovens. Esses dias aqui na Canção Nova foi uma maravilha. Veio uma jovem de 17 anos. Eu pensava, euzinha, falou assim, pá, tem alguém querendo conhecer o senhor. Eu pensava que era uma senhora. E fui lá visitar. Uma menina de 17 anos, está fazendo a faculdade de medicina. Todos os dias ela faz assim. Essa hora ela está estudando lá na biblioteca. Na hora da misericórdia ela coloca os fones, abaixa a cabeça e reza conosco. Então quero mandar um abraço para todos os jovens que rezam o texto da misericórdia. São muitos mesmo. A gente quer também acolher aqui os aniversariantes. Tem um casal completando 40 anos de casados. Já vou pedir para eles ficarem de pé. Cadê eles? Rui e Betânia. Vamos aplaudir. Eles são de João Molivar, de Minas Gerais. Parabéns pela perseverança. Deus abençoe muito. E aniversariante da semana, Fabiola, de BH. Fica de pé, Fabiola. Não precisa ficar tímida, não. Vamos aplaudir aniversariante também, não é? E as caravanas. Você vai ficando de pé aí, hein? O Belândia, Minas Gerais. As pessoas da cidade, né? Ribeirão Vermelho, Minas Gerais. Barra Mansa, Rio de Janeiro. Feira de Santana, Bahia. Botucatu, São Paulo. Campinas, São Paulo. Caxambu, Minas Gerais. Goiânia, Goiás. Tem gente... Três Marias do Rio de Janeiro. Cadê as três Marias aí do Rio de Janeiro, gente? Uma delas completou 80 anos ontem. A Maria Marta. Cadê a dona Maria Marta? Aplauda os 80 anos dela. Parabéns. Tem gente de Contagem, Minas Gerais. São José dos Campos, São Paulo. Cachoeira Paulista. Porto Ferreira, São Paulo. E o Elcio de Votorantim, São Paulo também. Todos estão aqui na gota da misericórdia. Sejam muito bem-vindos. E quero apresentar também o pedido aqui da Francisca... Francisco e Ariselma, né? Que estão agradecendo pelo nascimento dessas três crianças. Eloá, Tel e João Gabriel. Rezamos também por essa criança que está lutando contra o câncer. Vinícius Hebe Ayres de Oliveira, não é? Filho... Ele é neto, aliás, do Diácono Laete, lá de Votorantim. Estamos colocando, Vinícius, você aqui na gota da misericórdia. E pedindo a libertação das drogas do Leonardo Ciandrini. Rezando pelo Leonardo. Quero rezar por todos aqueles que hoje vivem. Escravos mesmo. Do alcoolismo, das drogas, do jogo, da pornografia. Todos que estão no vício. Nós clamamos agora a misericórdia divina deles. Antes de continuar nas intenções. Você que reza conosco, acompanha. Nós vamos meditar hoje o parágrafo 990 do Diário de Santa Faustina. Tá bom? 990. Rezo também pela senhora Sirlene Moreira. Ela fará aniversário amanhã. Está aqui, Ribeirão Revermelho. Ela veio com as outras companheiras. E trouxeram também as intenções. Essas intenções estão aqui na gota da divina misericórdia. Para você também que agora acompanha esse momento da misericórdia. Hoje eu falava com a Patrícia que nós precisamos cada vez mais conhecermos as pedrinhas. Assim chamadas. Cinco pedrinhas de devoção à divina misericórdia. E hoje nós queremos trazer para você duas. Uma nós já trouxemos que foi a festa da misericórdia. E nós falaremos mais sobre ela essa semana. Mas hoje, Patrícia, vamos falar exatamente da imagem de Jesus misericordioso. E sobre a graça que é rezarmos o texto da misericórdia. Olha só. Eu quero ler para você esse trecho aqui do diário. Essa ordem que Jesus deu à Santa Faustina. Pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo. Com a inscrição. Jesus, eu confio em vós. Desejo que esta imagem seja venerada primeiramente na vossa capela e depois no mundo inteiro. Prometo que a alma que venerar esta imagem não perecerá. Olha a promessa de Jesus. Prometo que a alma que venerar esta imagem não perecerá. Prometo também, já aqui na terra, a vitória sobre os inimigos. Especialmente na hora da morte. Eu mesmo a defenderei como minha própria glória. Olha a promessa que Jesus traz para essa imagem. Aí a importância de nós termos ela em nossa casa. Temos ela no nosso ambiente de trabalho. Tem um quadro. Coloca lá na minha casa. Tem na sala. Tem também lá na cozinha um quadro grande de Jesus misericordioso. E todos aqueles que entrarem na sua casa vão experimentar também a graça. E essas promessas que acompanham a imagem de Jesus misericordioso. E na festa da misericórdia as pessoas são convidadas a trazer a imagem. Porque nós também teremos o momento da bênção. Teremos a bênção solene do quadro da Divina Misericórdia. No segundo domingo da Páscoa. Este segundo domingo que nós vamos celebrar a festa da misericórdia. E a outra devoção é o terço. Outra forma de praticarmos a devoção à Divina Misericórdia. É a recitação do terço que foi o próprio Jesus que ensinou a Santa Faustina. No parágrafo 687. Jesus diz assim, essa promessa. Todo aquele que o recitar alcançará grande misericórdia na hora da sua morte. Você quer alcançar misericórdia na hora da sua morte? Eu quero. Então Jesus diz, todo aquele que o recitar. E ele diz assim, os sacerdotes o recomendarão aos pecadores como a última tábua de salvação. Então aqueles que confessam comigo sabem que depois da confissão eu entrego um papelzinho desse que eu trouxe lá da Polônia. E peço as pessoas recitem o terço da misericórdia. E diz assim, ainda que o pecador seja o mais endurecido. Se recitar este terço, uma só vez alcançará a graça da minha infinita misericórdia. Então se hoje você realmente quer alcançar a misericórdia, vamos juntos com toda a confiança daqui a pouquinho rezarmos esse terço. Durante o nosso programa, que assim podemos dizer, vai passando aí a imagem de Jesus misericordioso. E você pode ir contemplando os braços, as mãos, os pés de Jesus. E vamos lá para a meditação sim. Só quero dizer que tem uma senhora aqui completando 93 anos, a Dona Maria Nunes Pereira, gente. Essa tem que aplaudir com força, não é? 93 anos. Parabéns. Linda, Deus abençoe muito, viu? E obrigada por ter vindo aqui rezar conosco. E vamos continuar então a nossa meditação. Já estávamos fazendo e hoje no parágrafo 990, Santa Faustina diz assim. Amor, amor e mais uma vez amor a Deus. Superior a isso, nada há nem no céu, nem na terra. A máxima grandeza é amar a Deus. A verdadeira grandeza encontra-se no amor a Deus. A verdadeira sabedoria é amar a Deus. Tudo o que é grande e belo está em Deus. Fora de Deus não existe beleza nem grandeza. Ó sábios do mundo e grandes inteligências, conhecei que a verdadeira grandeza está em amar a Deus. Ó, quanto me admiro de que algumas pessoas enganem a si mesmas dizendo, a eternidade não existe. Santa Faustina vivia esse grande desejo de amar a Deus. Porque foi assim que ela aprendeu da Sagrada Escritura. Como nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração? Com toda a nossa inteligência, com toda a nossa força, com toda a nossa vontade. Esse tempo da quaresma nós precisamos pedir essa grande graça ao Divino Espírito Santo. Eu quero amar a Deus. Com todos os meus sentidos. Tê-lo em primeiro lugar. Buscar o seu reino, buscar a sua justiça. E como a palavra diz, todas as coisas virão por acréscimo. Mas eu quero buscar o Senhor. Que Ele seja o centro da minha vida. Que Ele seja o centro da minha família. E hoje, nessa segunda-feira, que nós estamos rezando também pelas famílias. Que Jesus ocupe o lugar dEle. Que é o primeiro lugar. E Santa Faustina termina também exclamando. Como causa tristeza saber que pessoas não acreditam na eternidade. E com isso, querem ganhar o mundo. Querem ganhar as riquezas. Vivem no pecado, porque não acreditam que, depois de encerrar essa vida, nos espera um justo juiz. Que fará conosco aquilo que nós escolhemos durante essa vida. Se nós optamos por não Deus, não tem como nós entrarmos no céu. Mas se nós tivermos optado por Deus, nós viveremos com Ele. Por isso que, neste tempo que nós estamos aqui, peregrinos, Patrícia, e você que nos acompanha, nós precisamos amar a Deus. Quem ama, com o amado quer estar. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, desejam amar a Deus. Porque é isso que nós viveremos na eternidade. Nós estaremos ao lado daquele que se entregou por amor a nós. E nós estaremos ao lado, contemplando aquele que nós amamos aqui na terra. E com isso, nós podemos deixar de amar os irmãos? De maneira alguma. Quem ama a Deus, ama o próximo. Por isso que hoje, no Evangelho, Jesus nos convida às obras de misericórdia. Amar o próximo, viver as obras de misericórdia, é respondermos a este amor concreto que nós temos por Deus. Então, hoje, é o convite que eu, que Santa Faustina, que nós fazemos para todos. Vamos amar a Deus, vamos buscá-lo. E amando a Deus, viver de maneira concreta este amor, amando também o nosso próximo. Então, nesse texto que nós vamos rezar agora, que você possa apresentar mesmo a Jesus misericordioso, aquela pessoa que você tem dificuldade de amar. E vamos rezar agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Paulo II, de Santa Faustina, sobre você, todas as intenções apresentadas, a sua casa, a sua família, o seu emprego, sobre a água, desça e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo, amém. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Agradeço você que esteve aqui no Santuário do Pai das Misericórdias rezando conosco. Daqui a pouco você vai acompanhar a Santa Missa pelas famílias. E não se esqueça o recado de hoje do Diário de Santa Faustina, que seja o amor de Deus a nos governar, a conduzir, a dirigir a nossa vida. E se tem alguém que você precisa perdoar, vá até essa pessoa hoje, peça perdão, dê o seu perdão, para que você possa também se reconciliar com Deus. Vamos nos abraçar e no 3 dizer juntos, Viva Jesus! 1, 2, 3... Viva Jesus! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.